Começando mais um jornal Boas Notícias Homem, 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 Homem Mas antes de começar Caralho na moral Meu son é esse carro aí Ferrari F40 Ou a Toro Rosso Toro Rosso não é, como é que é o nome? Caralho como é que é o nome? Me esqueci Vai dando aquela voadora de responsa no gostei E se ainda não for inscrito aqui no Lilão Se inscreve lá Sem mais delongas Roda logo essa tranqueira Testa rosa Vamos da Ferrari Boa noite Hackers podem invadir Tesla Pelo Bluetooth Depois de mostrar que o Tesla pode Ser pegado emprestado sem pedir Apenas usando uma geringonça Que ampliava o sinal da chave Agora descobriram que o Tesla Pode ser hackeado via Bluetooth Uma ameaça Foi detectada O hacker que fez o experimento Foi capaz de destravar o Tesla E colocar o carro no modo drive Possibilitando aquele empréstimo do veículo Sem nem pedir para o dono Não tava lá Eu peguei emprestada Emprestada de que maneira? Eu peguei e saí Sem falar pra ninguém Sem falar pra ninguém Por estas e outras que sou a favor de carro antigo Que só o dono sabe as manhas para ligar Falou seus otários BATMAN Batman fica sem bateria e chama a polícia É galera Não tá fácil pra ninguém mesmo O batmóvel acabou a bateria E o homem morcego teve que pedir ajuda pra PRF Pra fazer aquela chupetinha Ai que delícia Mas se tratando do batmóvel Que tem mais de 30 telas para puxar a carga da bateria Não era de se esperar menos Agora eu entendi Porque quando o cara fica em choque Ele tem que ligar para o Batman Provavelmente é pra dar uma carguinha na bateria dele Tá em choque ligar pro Batman Anitta e Melody Tretam por causa das suas Lamborghinis em redes sociais Se você não sabe quem é a Melody Parabéns Eu e meus ouvidos temos inveja de você Que pariu Becker da Mask mandou 20 reais Fritando altos ovos no Tesla Porra Queria fritar um ovo no Tesla eu Queria Aeeeeee Mas no seu a Mano não acredito Eu e meus ouvidos temos inveja de você Alguém chegou com o martelo e quebrou o vidro Aeeeeee Olha lá dá pra ver o reflexo Dá pra ver o reflexo de uma pessoa ali Olha lá a mãozinha lá Olha lá a mãozinha Aeeeeee Mas no seu aniversário de 15 anos Ela ganhou nada mais nada menos Que uma fuga Lamborghini Galardo Rnb 72 mandou 10 reais Jeff Qual é? Não acredito que vai abandonar as mecas Rapaz abandonei hoje na real E postou o seu presente nas redes sociais No dia seguinte a Anitta Que é outra que eu sinto inveja de quem não conhecer Postou uma foto com sua Lamborghini Urus nas redes sociais Ah ah mano certeza esses carros são alugados eu acho A adolescente de 15 anos Que ainda nem pode dirigir Aproveitou pra alfinetar Anitta Dizendo que ela a copiou Simplesmente por postar uma foto do carro da mesma marca Em seguida Anitta respondeu dizendo Que só alugou o carro porque o dela estava em revisão na oficina do Tião E ainda disse que o carro é muito chamativo E quem tem que brilhar é ela Nessa parte eu concordo Para Anitta ter um brilho igual desta Lamborghini Vai ter que passar muita massa de polir na careta Mas pensando bem A que nível eu cheguei Falando sobre a Anitta E Melody aqui no Jornal do Chunin Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma pó Polícia prende James Bond A polícia da Califórnia Prendeu dois suspeitos de invadir casas Que se inspiraram nos filmes do 007 Estes artistas usavam uma Mercedes C300 E um acessório clássico dos carros do James Bond Polícia E ai o que vocês acham? Dá pra meter fuga no Mercedão ou não? Bom James Bond Pré-venda da nova Kombi por mais de 300 Milão Já falamos algumas vezes aqui da nova Kombi Mas agora que sabemos o valor Vamos ver algumas opções de carro pelo mesmo preço da corrujinha E você qual carro compraria com 300 mil reais brasileiros? Comente aí pra eu saber E aí, gostou desta bagaça? Eu sei que durou menos que inteiro de pobre